No episódio de hoje vamos comparar duas cervejas irmãs muito queridas pela galera que assiste a este humilde canal cervejeiro A Império Poro Alte e a Império Lager Será que é possível perceber alguma diferença realmente marcante entre elas? E mais importante que isso, qual das duas é melhor? As duas são fabricadas pela Cervejaria Cidade Imperial que foi fundada há mais de 20 anos na região serrana do Rio, em Petrópolis E eles tem um mix bem interessante de produtos Porque além de muitas cervejas, eles também produzem energéticos, água tônica, ice, água mineral, vinhos e até mesmo café E comentar também que eles fabricam a Império Gold que é essa cerveja aqui, que tem um vídeo aqui no canal com essa capa aqui E esse vídeo vai estar na tela final desse vídeo aqui que você está assistindo para você continuar maratonando o canal, fazendo aquele ROGSFLIX de sempre E também preciso comentar que nós temos uma novidade neste canal Daqui a pouco eu te conto, fica aí que daqui a pouquinho eu te conto qual é É muito legal e serve para a gente poder conversar mais E vamos às principais características das duas cervejas irmãs que nós experimentaremos hoje Começando pelo teor alcoólico Na Império Puro Malte ele é de 4,5% Na Império Lager é de 4,7% O amargor das duas é 15 IBUs E os ingredientes das duas são Água Malte de cevada, lúpulo e levedura Seus respectivos preços são Império Puro Malte, R$13,69 Império Lager, R$13,95 Para essas latas de 350 ml Como sempre utilizaremos dois copos marcados diferentemente para cada uma das cervejas Sendo que o copo marcado em vermelho será para Império Puro Malte E o copo marcado em azul será para Império Lager E sem mais devaneios, atrasos, perrengues, obstáculos, delongas Vamos provar a Império Puro Malte Que como sempre fazemos aqui Começamos pela que tem o menor teor alcoólico A Império Puro Malte tem 4,5% Copo vermelho Como podemos ver aí Ela é de um amarelo ouro Ela é bem translúcida Seu colarinho é branco de bolhas pequenas De boa formação, de boa retenção E ela apresenta um discreto perlage Vez da Império Lager Com seus 4,7% De teor alcoólico Copo azul Como podemos ver aí Ela também possui boa translucidez Ela possui também uma coloração amarelo ouro Na minha impressão aqui Um pouquinho mais escura Do que a Império Puro Malte Seu colarinho também é branco de bolhas pequenas De boa formação e de boa retenção E ela também apresenta um singelo perlage Assim como era o perlage da Puro Malte E como podemos ver aí A Império Puro Malte Que é a da esquerda com a marquinha vermelha É um pouquinho mais clara Do que a Império Lager da direita Com a marca azul No aroma da Império Puro Malte Dá para perceber as notas de Malte Que lembram panificação Lembrando um pão bem clarinho Eu diria que em média baixa Para baixa intensidade Mas é possível perceber o lúpulo Que é herbal E até que é bem perceptível Para esse tipo de cerveja Também não percebi no aroma dela Nenhuma nota de fermentação No aroma da Império Lager Marca azul no copo Dá para perceber também as notas de panificação Lembrando um pão um pouco clarinho Um pão mais clarinho Assim como era a Império Puro Malte Mas ela tem uma nota bem evidente de mel O Malte dela apresenta essa nota de mel Que não tem na Império Puro Malte Também o lúpulo dela é em menor intensidade E quase não é percebido Também não percebi nela nenhuma nota de fermentação Estamos chegando no final do ano Com o final do ano vem as festas de final do ano Da empresa, da família, da turma do futebol e etc E com essas festas vem os temíveis Amigo secreto, amigo oculto, amigo x, amigo invisível Enfim, eu não sei como é que se chama aí na sua região Mas tem um link na descrição desse vídeo E no primeiro comentário Que vai te possibilitar escolher presentes bem legais Para esse tipo de festa São copos, cervejas e conjuntos de copos e cervejas Muito legais Vai lá, escolhe o seu Para agradar bastante o seu amigo secreto No sabor da Império Puro Malte Dá para perceber as notas de panificação Lembrando o pão clarinho Mesma coisa que a gente percebeu lá no aroma O lúpulo dela também é perceptível Ela tem um gole que inicia adocicado Mas que até que ele termina um suavemente amargo Você sente um amarguinho Que fica no fundo da boca No retro gosto Que é aquele sabor que sobe na boca Depois que você engole Também não dá para perceber Nenhuma nota de fermentação No sabor da Império Puro Malte Entre uma e outra, já sabe? No sabor da Império Lager Dá para perceber também as notas de panificação Que lembram o pão claro Não em muito alta intensidade Assim como era o malte lá na Império Puro Malte Ela também tem um lúpulo que é bem perceptível O gole inicia adocicado Mas também termina amargo Não tão amargo quanto o da Império Puro Malte E também ela tem esta notinha de mel Que a gente percebeu lá no aroma E que também está aqui no sabor E que quase soa Ela quase parece uma esterificação Mas não é É uma nota de malte E também não deu para perceber Nenhuma nota de fermentação nela A sensação de boca das duas É precisamente a mesma Corpo baixo Carbonatação média para média alta Sem a distingência Sem calor alcoólico E com baixa cremosidade Eu estou curtindo demais essas duas cervejas Que tal você também curtir esse vídeo Aproveita e inscreva-se neste canal Para receber mais conteúdo sobre cerveja E a minha impressão geral das duas É que Ambas possuem malte em baixa intensidade Que lembra a panificação Lembrando um pão clarinho No entanto Ele apenas é um malte em baixa intensidade Ela não é uma cerveja rala Como outras que nós já provamos aqui Que você pode procurar nos vídeos aí Mas no caso das duas impérios Ela tem apenas um malte em baixa intensidade O que dá drinkability a ela Porque a cerveja fica leve No entanto ainda falando de malte A Império Lager Apresentou no seu conjunto Nos maltes que ela utiliza Apresentou uma notinha de mel Que para mim Não é muito interessante Por isso no quesito No quesito malte Eu ainda prefiro a Império Puro Malte No quesito lúpulo Ambas são muito parecidas Porque o gole inicia sutilmente adocicado Mas termina sutilmente amargo Então são cervejas leves Que terminam com seus goles Sutilmente amargos Ou seja São cervejas com bastante drinkability E outra coisa importante É que eu não notei Nenhuma nota de fermentação Em nenhuma delas O que às vezes acontece Em algumas cervejas da Império Que inclusive a gente já Já experimentou aqui no canal Mas Se é para decidir Com qual das duas Eu gostaria de ficar Eu ficaria com a Império Puro Malte Justamente por ela Não apresentar Essa notinha de mel O seu sabor É mais É mais Mais reto É mais preciso Para uma cerveja Nesse estilo Eu acho que essa notinha de mel Dá uma sensação De que Tem um acorde Fora do tom Por isso Eu prefiro A Império Puro Malte E a novidade Que eu falei No início desse vídeo É que agora Nós temos um grupo No Telegram Para mostrar o que estamos bebendo Para mostrar o que gostaríamos de beber Enfim Para falarmos mais de cerveja O link para o grupo Está na descrição Desse vídeo aqui Que você está assistindo E vão aparecer duas sugestões De vídeo Para você continuar assistindo Fazendo aquele Rogues Flicks de sempre Maratonando o canal Com bastante conteúdo Sobre o nosso amado Pão líquido Neste vídeo aqui Eu provei A Império Gold Neste vídeo aqui Eu comparei A Antártica Com a original Para saber se são A mesma cerveja No mais Desejo a todos Saúde Sabedoria E boas cervejas Até o próximo vídeo